Dá-me coragem, Jesus Dá-me coragem, Jesus Dá-me coragem, Jesus Dá-me coragem para vencer Eu andava triste só no caminho Sem esperança, sem saber Que rumo deveria eu tomar Pra felicidade encontrar A grande razão do meu viver E às vezes andando nesses caminhos Eu me sinto tão sozinho São tantas lutas e aflições que passamos Parece que não vai ter mais fim Então eu peço Dá-me coragem para vencer Dá-me coragem, Jesus Dá-me coragem, Jesus Dá-me coragem, Jesus Dá-me coragem para vencer Eu andava triste só no caminho Sem esperança, sem saber Que rumo deveria eu tomar Pra felicidade encontrar A grande razão do meu viver E às vezes andando nesses caminhos Eu me sinto tão sozinho São tantas lutas e aflições São tantas lutas e aflições Que passamos Parece que não vai ter mais fim Então eu peço Dá-me coragem para vencer Dá-me coragem, Jesus Dá-me coragem, Jesus Dá-me coragem, Jesus Dá-me coragem para vencer Dá-me coragem, Jesus 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 Dá-me coragem para vencer Dá-me coragem